Há pouco o senhor falava das melhorias no transporte público, o senhor disse inclusive que adaptou os ônibus municipais para deficientes físicos e os gordinhos. Ao falar dos gordinhos, todos riram aqui no auditório. Ser gordinho, João Pessoa, é motivo de piada, prefeito? De jeito nenhum, pelo contrário. O que eu quis dizer é exatamente isso, é que o gordinho, pelo não sofrer exatamente preconceitos e outras, vamos dizer assim, provocações No transporte público, ele tem um lugar apropriado para isso. Nós não temos porque os gordinhos, eles têm também dificuldade de locomoção, principalmente aqueles que sofrem do mal da morbidez, né? Então, de maneira nenhuma, o gordinho. Agora, o gordinho é uma questão de saúde, né? Eu acho que deve ser encarado como uma questão de saúde.